E a gente está de volta falando agora de um levantamento realizado pela Universidade Federal de Sergipe que aponta tendência de redução do número de casos da Covid-19 e de mortes aqui em Sergipe. O repórter Cláudio Rocha vai conversar agora com o professor Lisandro Borges, que é o coordenador da Força-Tarefa Covid-19 da Universidade Federal de Sergipe. Cláudio, boa notícia, né? Boa noite. Exatamente, Gilvan. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, pelo estudo, o declínio total dos casos aqui em Sergipe pode ocorrer até os próximos 40 dias. Professor Lisandro, boa noite, seja bem-vindo. Que interpretação o senhor pode nos trazer dessa curva da Covid aqui em Sergipe? Boa noite a todos, a todas. A curva, a projeção de novos casos e óbitos foi realizada no dia de ontem e nós conseguimos observar, então, o decréscimo do número de novos casos e o número de novos óbitos. Isso é pontual e já está bem definido nessa curva da projeção embasada na estatística dos casos projetados pela Secretaria do Estado de Saúde. Então, pelo levantamento, esses dados já eram esperados? Esses dados estavam sendo acompanhados, né? Então, através do comitê científico no qual nós fizemos parte, estamos diretamente relacionados e observando de frente o aumento dos casos e óbitos no Estado de Sergipe, assim como a ocupação dos leitos de UTI. Então, a curva seguiu uma tendência de declínio, né? Isso está sendo bem pontual, já uma redução, né? Fechamento dos hospitais de campanha, redução da procura nos ambulatórios e a redução também da ocupação das UTIs, o que é um reflexo do que está acontecendo no nosso Estado. Agora, professor, apesar dessa tendência, houve um pequeno aumento no número de óbitos em relação ao último mês? Isso, um aumento de 2,56%, não é um aumento importante, mas, segundo a estatística, lá ele se encontra, né? Isso se deve, principalmente, a um aumento da necessidade de UTI em torno de 46,6%. As pessoas menosprezando ainda o vírus, como os ambulatórios estão vazios, a pessoa agrava em casa e procura, às vezes, tarde demais, uma ajuda, né? E aí, a necessidade do leito de UTI é bem maior. Professor, quero agradecer pelas informações, uma boa noite. É isso, Gilvan, eu volto com você. Obrigado, Cláudio.